Tem alguém aí? Fala, o que foi que você viu? Iceberg, vem em frente! Obrigado. Iceberg, vem em frente! Vem de morto! Morto! Vivem! Vivem tudo! O que foi? Caiado do vapor! Está toda virada! Teme, todo virado! Depressa, depressa! Abra! Reduzam a pressão do vapor, reduziram a pressão! Feche os registros! Feche! Espere! Espere! Agora, coloque a reação do vapor! Desligue! Desligue a cola! Não! Desligue! Por que não está virando? Está todo virado! Está-se, senhor, todo virado! Vamos, vamos. Vire, vire. Vamos, pessoal, com muita vontade! Vire. Vai para cima! Vai para cima! Vire. 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 Vire.